Ieda repassou informações sobre o parecer técnico realizado pelo Departamento Aeroportuário na tarde desta segunda-feira. Pelo microblog, Ieda disse que na avaliação Vila Oliva recebeu nota 9,69, já Monte Ibérico teve 5,34. No final da tarde, através do site do Governo Estadual, o secretário de Infraestrutura, Daniel Andrade, afirmou que Vila Oliva é a área definida. A notícia foi analisada por integrantes da comissão Aeroporto em Farroupilha. Fabiano Feltrin, que faz parte do grupo, reforça que existe a possibilidade do município ser o escolhido pelo próximo governo. E esclarecer aos nossos telespectadores de que existia um trato com a comissão, com as duas comissões a que representava, Vila Oliva e a que representava aqui em Monte Ibérico e em Farroupilha, de que esses estudos iriam ser feitos em parceria com essas comissões e nós estaríamos acompanhando esses levantamentos técnicos. Logicamente também que nós pedimos a inclusão do estudo socioeconômico também e que não foi feito. Nós acreditamos que é uma situação equivocada da governadora, nós estamos muito tranquilos, até porque nós teremos agora nos próximos passos uma audiência com o governador, o próximo governador eleito, Tarso Genro. Nós temos o apoio do deputado federal Henrique Fontana, nós temos o apoio do deputado federal Pepe Vargas, que vinha trabalhando conosco já desde o ano passado para essa situação. E nós entendemos que esses 42 municípios que apoiam o aeroporto em Farroupilha, ou seja, em Monte Ibérico, continuarão trabalhando conosco para que nós possamos então convencer o governador que essa é a melhor localização para o aeroporto, até porque a gente sabe, já falou diversas vezes, de que se o aeroporto for em Vila Oliva, esses 42 municípios continuarão utilizando o aeroporto de Porto Alegre. A governadora também respondeu da seguinte forma a Beto Albuquerque do PSB. Beto, não te mete no meu governo, que eu não irei me meter no seu. A referência diz respeito à colocação do político que afirmou, neste momento, se estivesse há um mês de deixar o governo, ao invés de estar tomando decisões, estaria preparando a prestação de contas e fazendo as malas. Essa foi uma jogada, talvez, de plano de governo, da governadora, mas ela não interfere em absolutamente nada, porque é uma decisão única e exclusiva do governador Tasso Genro, até porque tem que ter o recurso empenhado para essa área, o que não tem, tem todo o levantamento ainda que ele mesmo possa fazer, e inclusive analisar que, tecnicamente, a ANAC optou por Monte Ibérico. Então, nós estamos muito tranquilos com relação a isso, eu estou liderando essa comissão juntamente com o presidente da CICSERRA, o Adhemar Petri, e nós conversamos já ontem e hoje, nós estamos tranquilos e achamos que nós, hoje, temos mais chances de ter o aeroporto em Monte Ibérico do que o ano passado. Obrigado. Obrigado.